Salve rapaziada, estamos de volta, mais um Giro Semanal, Spacão. Ficamos uma semana aí fora por conta da BGS, mas estamos de volta pra mais um Giro. Já tava com saudades também, Spacão. É isso. É isso? É isso, saudades também, saudades miltas. Exatamente. Ainda a gente tá em fase de recuperação da BGS, é ressaca de BGS. Tem minha voz, Otávio, grava pra caramba. Foi puxado, mas foi da hora demais, a gente vai falar mais sobre a BGS. Também lembrar, obviamente, sempre de vocês se inscreverem no canal, dar like, ativar o sininho. Comentar, né, velho, sugerir coisas aqui pro nosso Giro Semanal de Sempre. E vamos aí, roda a vinheta e bora pro vídeo. Pera aí que eu tenho um Jutsu especial. Você preparou? Vai lá. Preparei aqui, ó. É o Jutsu do Giro Semanal de Volta, velho. Que bom, hein? Sensacional. Vamos voltar e vamos. Roda a vinheta. É isso, rapaziada. Vamos que vamos, então, começando aí com a notícia da nova Vertigo, que já tá mais nova ainda. A Vertigo, ela tá em fase beta pra sempre. Tá em fase de crescimento. Ela é um mapa beta. A Valve nunca vai fechar ele porque toda hora tem uma modificação. Pois é, cara. E viemos aí com várias modificações no Bombe A. Tem ali uma passagem secreta. Fecharam a parte ali do elevador, atrás da madeira. Fecharam a madeira também toda, né? Não tem mais aquele vão. Tem uma passagem secreta atrás do andame. Não, mudaram o Bombe Site da B ali, aquela parte ali do meio, né? Da ligação. Não tem mais a portinha. Não tem a portinha. O jogador não consegue mais subir pulando ali direto pro Bombe Site B, né? Eles fecharam aquela parte também. Então, é a Valve tentando modificar o mapa, que ainda não foi aceito pela comunidade de uma maneira efetiva. Você tem poucos times que jogam esses mapas, mas você não vê esse mapa, por exemplo, numa MD3 ou MD5 de final de campeonato, cara. Geralmente, os times banem esse mapa, porque não é um mapa de confiança, é um mapa que tá em constante atualização. Enquanto não se achar um meta pra jogar esse mapa, eu acho que os times não vão pegar pra treinar mesmo, pra deixar como um mapa forte. Como eu falei, até alguns times fazem isso, mas... Mas, pelo jeito, a Valve tá insistindo com muitas mudanças e acho que o mapa deve continuar. Mas o que você falou da B, que não dá pra pular mais? É, agora você não consegue mais naquela... Quando você entrava na região do meio, aquela caixa lá, eles mostraram no vídeo, mano, que não dá mais, você não consegue mais pular. É mesmo? É mesmo. A gente viu lá agora há pouco, mano. Ah, tá, acelerou, eu reparei. Mas então, tá vendo? Só estão tantas mudanças que essa aí eu nem tinha percebido. E eu joguei, hein? Joguei ontem esse mapa e eu reparei isso aí. Mas, enfim, muitas mudanças. Eu até gostei, cara. Achei que algumas coisas foram bacanas, mas ainda tem que dar uma acostumada. Falando aí de trocas de lines e de jogadores, contratações e tudo mais, esse pacão Winstrike vem aí com uma nova line-up com a maioria Kazak, né? Os jogadores do Kazak estão trazendo aí o Hobbit e também o Kryzen, né? O Hobbit que ficou bem conhecido na Gambit, o Kryzen na Vanguard. E também um jogador menos conhecido que é o Lack. Lack. Lack 1. É, o Winstrike é um time que teve uma época de um ano, um ano e meio atrás, em que foi classificado por Major, né? Viraram, se não me engano, a Legends do Major também. Depois disso, sumiu, né? Trocou bastante line-up, sempre testando jogadores. Não tá dando muito certo. Espero que dessa vez agora com o Hobbit, a line se estabeleça e eles consigam lutar de novo aí por essa parte do CIS, né? Aquele cenário aí que é do leste europeu e tudo mais. E, ó, o Kyoshima e o Lucky, né? Que tinham saído da G2, né? Com aquela entrada do Nexa e do Hunter, né? Então agora vamos pra uma line espanhola, né? Da Erectix. Também com alguns franceses. Tem um belga também. Exatamente. Então, dois anos aí de contrato pro Kyoshima. Vamos ver se... Nossa, pra ele tá ótimo, né? É, já tava em fim de carreira, praticamente. Ele é o Luke, ué. É, cara. Falando um pouco do Kyoshima, vencedor de Major e tudo mais, já tá numa decadência muito... Tem decadência, assim, né? De times, né? Não até de nível de jogo, mas de times mesmo. Mas é um cara muito experiente. É muito experiente. Eu acho que é justamente isso, cara. É usar esses jogadores que são medalhões, que jogaram muito campeonatos internacionais, pra talvez preparar uma nova geração surgindo, né? Então, acho que estão fazendo esse trabalho bem feito. É isso. E, ó, o Able J, que saiu da FURIA, né? Todo mundo acompanhou o Henrique, entrou no lugar da FURIA, né? Veio agora, voltou pra FURIA Academy, né? Então, aquela line B da FURIA. E é interessante, porque a gente já viu o Cacerato passar por ela. O Vini, que voltou depois, já tava na FURIA principal, voltou pra Academy, depois voltou pra FURIA de novo. Então, assim, a FURIA, com esse projeto bacana aí, o Able J, mais um. Até vi uma fotinho que você tirou com ele junto, né? Os renegados. Os renegados do Brasil. Obviamente, é brincadeira, né? A gente, eu fiz uma brincadeira com o Able. Cara, o Able, puta, é um moleque que eu gosto demais. Cara, ele só tem 20 anos, né? Ele tem 21, na verdade. 21 agora? 21 anos agora. É um jogador muito novo. Eu acho que, acredito que ele mantém, ele tem contrato com a FURIA ainda. Então, por isso que ele tá vindo jogar na NGAME, pra não ficar parado e tudo mais. Então, pra manter o ritmo de jogo e, eventualmente, até ajudar os moleques da NGAME a terem uma referência de jogador, um cara mais experiente, o cara que jogou Major, o cara tava lá fora. Então, o Able chega na NGAME justamente pra formar essa base vencedora. Mas, com certeza, vai ter sondagem aí de outros times. A gente vê o Brasileirão com algumas mudanças, a gente já vai falar mais sobre isso. De repente, pode tentar, pelo menos, eu imagino que interesse de algumas equipes no Able deve sondagem, até difícil saber qual a line da Heroic, porque sempre tem troca de jogador entre Heroic e North. É uma coisa mais complicada, mas o Cajun entrou e, inclusive... Cajun tava na North, né? É, exatamente. Inclusive, eles já foram, eles já classificaram pra Staff Series, né? Eles pegaram a vaga europeia. Então, o Cajun postou no Twitter dele que ele tava muito feliz, que ele tinha acabado de voltar a jogar com os caras e já conquistou essa vaga. Cajun, que é um jogador muito, mas muito antigo mesmo, ele é do CS 1.6 até e passou por times. Teve uma época que ele jogou na Rogue, lá, quando eles classificaram pro Major, ele quase venceram o Astralis no MD1 da Inferno. O jogo foi 16-14, eu acho. Ele jogou muito aquela partida, mas depois disso não conseguiu estabelecer. A Rogue decaiu, ele veio pra North, não foi bem na North, agora tá na Heroic, pra ver se consegue retomar o rumo da carreira dele. É, tanto time, tanta line dinamarquesa que fica até difícil da gente acompanhar todas, né? E mais uma, né, que tá aí com mudanças, é a North, que teve a saída do Valdi, que é um dos principais, talvez o principal jogador da equipe. O principal jogador, o Valdemar. Saiu da... O Valdemar, exatamente. Saiu da North e a gente tem a volta aí do Cajunbi, né? Que é outro cara muito experiente, né? Enfim, muita gente chama ele de Cajunbi, né? Pois é, mas é um cara muito experiente e com certeza tem habilidade aí pra ajudar a equipe da North, mas o Valdi, que tava ali como estrela, acabou saindo e tem os rumores aí de uma possível entrada da Uji, né? Que é uma line de Dota, né? Que vai, de repente, montar uma line aí com Alexib, Valdi e NBK, mais alguns jogadores. Os dois jogadores são os rumores, obviamente, a gente não sabe. Mas é Cajunbi, então, de volta a North, depois de muito tempo, com os dois anos. E também a saída do Valdi, banco de reservas, provavelmente deve montar essa nova line da Uji. Vamos ver, fica a expectativa aí dessa nova line internacional. É, vamos ver. Aqui no cenário brasileiro, a gente tem a Vivo Cajunbi, né? Que tá aí nesse hiato do Brasileirão, lembrando que acabou o primeiro turno do Brasileirão, estamos agora na janela de transferência. Vai ter a La Ligue e logo antes da La Ligue, fecha a janela de transferência. Então a gente deve ter algumas mudanças, algumas novidades em breve. Principalmente com os ex-jogadores da LG voltando, né? Voltando, até o Emoji, de repente, como a gente falou. E o Fastzinho parece que tá sendo testado aí na line da Vivo Cajunbi. Eles que testaram o suplex no primeiro turno, um cara completamente desconhecido, mas que vinha jogando muito bem na Bull, né? Foi testado, não deu muito certo, né? Não tá com uma estatística tão boa no Brasileirão. Então o Fastzinho parece que tá sendo testado agora também. E vamos ver se ele aparece aí oficialmente na line da Vivo Cajunbi ou não, cara. Você acha que vai ter mais alguma line aí do Brasileirão que pode vir de mudança? A W7M tem o Skulls, né? A W7M até que tá bem. Só que o Skulls é um baita de um jogador que tá voltando também. Sim, eu acho que, não faz sinjar a minha opinião, a W7M não trazer o Skulls de volta, cara. Primeiro, nem tanto conversando... A dúvida é quem sai, né? É, nem tanto conversando com a W7M. Mas eu conversei, inclusive, com o Zach lá na VGS, que eu tava agora. Ele falou que o moleque é muito bom, velho. Ele falou que o moleque é fora de série, além de ser um cara muito gente boa, ele tem uma cabeça muito boa. Ele, com certeza, vai ser um jogador com o maior futuro no Brasil. Então, assim, cara, se a W7M deixar um jogador desse no banco, não é um desperdício. Agora, falando em relação às outras organizações, cara, eu gostaria muito de algumas mudanças em alguns times. Eu acho que pain e detona é difícil de mudar. É, pain e detona é um pouco mais difícil de mudar. Head Game também acabou de montar. Acabou de montar, mas, cara, pelo fato de eles terem acabado de montar o time e não ter, talvez aquela sinergia que você falar que um time tem e trocar ia ser difícil, eu acho que eles poderiam arriscar. Mas, tirando, acho que pain e detona, acho que todos os outros times, cara, poderiam fazer uma mudança de line-up ali, principalmente trazendo jogadores que estavam lá fora, que estavam nos Estados Unidos. Óbvio, tem aquele negócio, ah, o jogador pode não estar em alto nível jogando nos Estados Unidos, não tava jogando tão bem, mas, cara, o cenário americano é mais forte do cenário brasileiro. Isso é fato. Então, assim, esses jogadores trazem uma bagagem gigantesca, principalmente que os jogadores são mais novos, que organizações que apostam em jogadores mais novos. Então, eu gostaria, sim, de ver algumas mudanças nos jogadores do Brasileirão. Aproveita e deixa aí nos comentários. Quem que você acha que deve entrar, quem que você acha que deve sair. E, ó, a Optic acabou desmanchando a sua line, né? Outra line aí que, enfim, os jogadores parecem que vão se separar, cada um aí tá free agent, né? Pra buscar suas novas equipes. A Optic teve aquele problema contratual, né? Por conta da Immortals, que tem o IBR, tem a Optic, não pode ter duas lines da mesma empresa. Então, eles meio que puseram à venda. E aí, agora, os jogadores MSL, Config... Tudo free agent esperando propostinha aí. E falando agora sobre cenário nacional, o Spacão, tivemos aí a BGS, né? Então, maior feira aí de games do Brasil, quiçá... Na América Latina. Na América Latina, exatamente. Quiçá. Quiçá é muito velho. Não pode falar quiçá? Eu podia falar quiçá, você não. Mas quantos anos você tem? Não, por causa que eu sou de minha Spaca, né, mano? Você tá mais careca que eu. As suas já esperam de um velho uma palavra dessa. Então, você é um cara um garotão. Mas a gente tem a minha idade. Mas tá garotão, tá nascendo o cabelo de volta. É. Não sei que eu tô ligado, pá. Mas enfim, segue. Um lugar cresce, outro lugar... Cai. Cai. É, é difícil. É, ó. Seguinte. Tiramos aí a BGS. E a VivoCade venceu o campeonato feminino, né? Da BGS por 3x1 em cima da Team One. Lembrando que todas as finais da BGS são em MD5, né? Exatamente. E aí a VivoCade, então, aplicou um 3x1 em cima da Team One. Sendo que a Team One venceu o primeiro mapa, venceu até bem, né? Começou muito bem, mas a VivoCade conseguiu virar. Se recuperou, venceu 3 em sequência. É, cara. Então, uma vitória muito boa aí pra line da Gabs, da Ninha, né? Da K também. É, exatamente. Godes e tem mais uma. E a irmã da K, na verdade. A Mendes, né? É, a Mendes. Mendes, exatamente. Então, as cinco jogadoras aí da VivoCade, campeãs. E no masculino, tivemos também uma MD5. Foi Pain contra a W7M. E aí, uma surpresa, não pela vitória da Pain, mas pelos resultados. Pelo jeito que foi, cara. Porque um 3x0, considerando que dois dos mapas jogados foram piques da W7M. Exatamente. Eles até picaram a Vertigo. Não, a W7M... Deu uma trolladinha. Esse pique, não. Ela estrolou a W7M. Se estrolar no pique da Vertigo, vai. Pode falar, velho. Eu conversei com eles, sabia? Eu falei disso. Aí eles falaram, pô, não, mas a gente já tava treinando e a gente pegou... Logo que saiu a atualização, a gente deu uma treinada, viu? Que dava pra ainda fazer algumas coisas. Tudo bem. Tem esse ponto. Mas, mano, a Vertigo foi atualizada na sexta-feira. Dois dias antes. Não, um dia antes, velho. Um dia antes. Foi um dia antes. Afinal, foi sábado. Não, pô. Afinal, foi quinta. Quinta-feira. Na quarta-feira à noite, rolou a modificação da Vertigo. E eles jogaram assim mesmo. Mas tudo bem. Era MD5. O mapa tem que ficar de fora. Não foi a Vertigo. Foi tentar uma bola curva, né? É, tentar uma bola. Eu até imaginei que poderia ser a Vertigo, né? Eu falei, na verdade, eu tinha certeza se o cara não ia jogar a Vertigo. Eu falei, mudou agora. Ninguém vai jogar. Mas eles jogaram e... Como é que foi pra narrar ali o mapa que você nem tinha? Não, eu nem não. Ah, não. Você narrou outro jogo. Eu conversei com o Guizão. Ele falou, cara... Foi difícil. Foi absurdo, né? Você narrou o mapa. Você nem sabe o que aconteceu ainda de mudança. Imagina pra narrador e pra... Se é difícil pra narrador, imagina pra um jogador que tá lá dentro do mapa. Mas é como você falou. Tirando essa brincadeira óbvia da Vertigo, foi realmente uma senhora aula de CS da PEN em cima da W7M. Eu fazia tempo que eu não via uma discrepância de nível de jogo, de time, principalmente times jogando em LAN, cara. E falando um pouco da W7M, que não foi tão bem no Brasileirão em termos de expectativa. Acho que todo mundo esperava uma W7M melhor no Brasileirão. Mas fizeram bons jogos, ganharam os Aizuros e tudo mais. Mas pra essa MD3 contra a MD5 contra a PEN, realmente a PEN veio mordendo o jogo. A PEN tá muito forte, né? A PEN tá muito forte. A verdade é essa, cara. A verdade é que... A PEN é o melhor time do Brasil discutivelmente. A PEN está se situando hoje. Não tem hoje um time melhor que a PEN. Cara, eles ganham situações de round bizarras. 2x4, 1x3. Não, individualmente, né, cara? Se você pegar cada jogador da PEN individualmente... O individual deles tá tão bom, cara. Eles estão tão acima, assim, da média, que eles conseguem trazer situação de jogo que você não vê outros times trazendo de volta. E CSGO em alto nível não é vencido só quando você tá num round que você mata cinco do outro time e cinco do outro time ficar vivo. É num 2x2, é num 4x2 que você traz de volta. E hoje o time da PEN, pra mim, é referência do tipo de round, cara. Eles não perdem situação na vantagem. E quando ganham situação na desvantagem, é bizarro. É 2x4, é 3x5 os caras ganham. Então, assim, a PEN realmente tá jogando muito bem. E hoje, pra mim, é o melhor time brasileiro. Eu costumo dizer, na PEN, que também é o time mais equilibrado. Porque, geralmente, os outros times que a gente tem no Brasil, é muito fácil você citar um ou dois jogadores que são destaques. Exatamente. Na PEN, cara, todo mundo é muito bom, velho. Todo mundo se destaca em algum evento ao jogo. Exatamente. Concordo com você, X. Mas é isso. Então, essa foi a BGS em termos do campeonato, né? Que tivemos lá, a BGS Cup, né? Que antes era a BGC, agora... Na verdade, virou BGS Sports. BGS Sports, né? Que antes era a BGC, né? BGC, Brasil Game Cup, virou BGS Sports. Exatamente. E também tivemos ali a coisa mais bacana, mais sensacional, mais maravilhosa da BGS, que foi o stand da Gamers Club. E tivemos lá o Gamers Club Sports Experience. Exatamente. Pra quem não viu, primeiro foi a inauguração do Loozinho, deixar isso pra galera. Verdade. A Gamers Club agora é uma plataforma do LoL também. Será que a gente vai ter que dar notícia de LoL agora? Não sei, cara. Tem que ver com a produção. Vou ter que começar a aprender sobre LoL, hein? Não, nós vamos ter que cobrar mais também, né, X. O LoL é um cenário estabelecido. Nossa, estou muito milionária aqui, rapaziada. Vale a nós. Mas, falando do Sports Experience, foi muito legal porque, primeiro, a gente teve a inauguração do LoL. O LoL foi jogado quarta, sexta e domingo lá no stand. Eram 30 máquinas, 20 rolando em uma semifinal e as outras 10 rolando na final. Teve a narração profissional, cara. A ideia era justamente... Era passar a experiência do que um jogador profissional, eventualmente, passa num campeonato. Não só a parte do media day, ou a parte de jogar em máquinas de alta performance e tudo mais, mas aquele sentimento de vitória, derrota, foco. Classificar pra uma final. Ir pra um palco. Jogar primeiro atrás e depois lá. Exatamente, cara. Foi muito legal. Teve SES também. O SESzinho rolou de quinto e sábado. Eu e a Babi Casterz. Um beijo, Babi. A gente fez um trampo muito legal lá, narrando a galera. E foi muito legal o feedback do pessoal também, XZ. Porque eu conversei com alguns jogadores, especialmente no LoL de SES, que foi assim. Teve um jogador que falou assim pra mim. Meu, eu faço umas jogadas em casa, só que não vale nada. E aqui tava valendo o jogo da final. E eu não consegui fazer porque eu tava nervoso. Então, assim, pra você ver... Na lã diferente. Quando você joga valendo algo. Cara, isso imagina assim. Na proporção do Sport Experience, que era uma final no Paco. Valia a camiseta do MIBR, mal os pés de dar falha. Imagina num campeonato que vale uma vaga mundial. Ou uma final de major. Então, foi muito legal pra galera ter a experiência no CS, no LoL. Teve uma galera de LoL que colou. Teve campeonato de TFT. Colou o Raquinho, o Eça, o Lupe. Jogadores de LoL renomados. Não, teve também até jogador do Corinthians de futebol indo lá. De futebol. O pessoal do Free Fire do Corinthians colou também. Teve show-me que disser esse gol comigo, com o Nak, Michel, Brecht. Detalhe, Brecht tá invicto na LAN. Não perdeu até agora. O Chips Lenda jogou, nosso querido editor aqui. É, amassou. Foi muito legal. Então, quem passou na BGS, passou no nosso time, por favor, comentem aí. Falem como foi a experiência. Você jogou também. Você foi campeão, né? Você jogou também, foi campeão. Exatamente. Não, colocando no perfil da Steam também, campeão do GCS. É, porque é um título, cara, de prestígio demais. Esperamos repetir mais vezes, com certeza. Com certeza, o Sport Pino vai ser um projeto da Gamer's Club. Então, obrigado pra todo mundo que colou lá no estande da Gamer's Club nessa BGS. E teremos também agora, dia 26 e 27 de outubro, a La League. Também faz parte do Circuito Clutch, as duas primeiras equipes que classificaram no primeiro turno, o Pain e Detona, do Brasileirão. Então, se classificaram, vão jogar também contra o campeão Lass e Lan. Nesse dia 26 e 27, La League. Então, já fiquem espertos aí pra acompanhar também mais um campeonato que faz parte do Circuito Clutch. No final do ano ainda vai ter a GC Masters. Summer Edition, né? Summer Edition e ainda vai ter também o segundo turno do Brasileirão, a final e tudo mais. Então, fiquem de olho aí pra acompanhar todo esse Circuito Clutch, que é a primeira divisão aí do cenário brasileiro. Falando sobre cenário internacional, Spacão, temos aí a EPL, né? E é o Pro League Season 10, a décima edição aí da EPL, rolando. E temos aí, obviamente, etapa NA e etapa Europeia. Falando sobre etapa NA, que é o que mais nos importa, temos aí o Grupo A, onde caíram MIBR e FURIA. Lembrando que agora nesse formato da ESL Pro League, cada grupo disputa numa semana diferente. Então, já estamos agora na terceira semana, rolando o Grupo C. Na primeira semana, MIBR e FURIA disputaram MIBR. Classificou em primeiro do grupo, mas tivemos aí o Clássico Brasileiro. Clássico, acho que todo mundo estava esperando, desde mudança do Line Up até... Fazia tempo, né? Fazia tempo, acho que na verdade, desde quando a FURIA começou, quando foi pra fora e começou a... Acho que pra primeira classificação pro Major deles, todo mundo já esperava um em baixo entre FURIA e MIBR. E rolou, cara, rolou na quinta-feira passada, MIBR e FURIA, foi uma MD3, que quem assistiu realmente viu um alto nível de CS. Na minha opinião, tirando o overpass, que foi um mapa que a FURIA realmente, cara, dominou e jogou muito bem. A TREM e a MIRAGE, que foi um jogaço, cara, foi um jogaço. Quem gosta de CS mesmo e quem gosta de CS brasileiro, principalmente, viu que nós temos hoje dois times, não tá aí, um brasileiro, facilmente, cara. A FURIA e MIBR, apesar da FURIA ter mistura de 2x1, a MIBR jogou muito bem. A MIRAGE foi no detalhe, cara, foi 16-14, e realmente o mapa ali que ia sacramentar, que a dos times ia vencer, então, parabéns. Não, e cara, a MIRAGE teve aquele round... Que o ART... Que o ART marotou e que o FER marotou também. Então, eu ia falar do FER que, assim, o MIBR ia ganhar se aquele round tivesse ido pro MIBR. E aí o ART conseguiu brilhar. Não, e o VINI brilhou naquele round, não foi? Também de ALP. Caramba, agora não sei se eu tô confundindo, mas teve um round de ALP que o VINI sobrou num clutch de AWP contra o KNG também. Ele levou o Taco e o KN, enfim, mas foram muitos, né, cara? Não, foram muitos rounds, cara, e é isso que eu tô falando, foi uns 16 a 14... Cara, teve um round que a FURIA, na trem, com o Henrique Sobrou da AWP sozinho, ele tava de ALP sozinho, cara. E a FURIA tava tudo de pistola, e ele venceu, ele matou 4 jogadores, foi um negócio incrível. Não, foi um jogo, pra quem gosta do Sérgio, foi incrível, cara. Foi incrível. E assim, a única coisa, obviamente, aí a gente volta a falar, né, a FURIA venceu, mas quem passou em primeiro do grupo foi o MIBR, já classificou direto pras finais. Lembrando, né, nesse formato da ESL Pro League, são 4 por grupo, o primeiro classificado no grupo vai direto pras finais, segundo e terceiro ainda tem uma chance de jogar uma repescagem, e o quarto é eliminado, né? Então, assim, nesse jogo, o MIBR já estava garantido que não seria rebaixado, é eliminado. É eliminado, pelo menos eliminado. A FURIA ainda tinha a chance de ser eliminado. Teria que vencer a MIBR por um sound round muito positivo. Então, assim, a FURIA tinha mais pressão naquele jogo do que o MIBR, que já tava um pouco mais confortável. E um outro detalhe, foi a primeira vez nesse clássico, mas não foi também um jogo onde, por exemplo, uma semifinal, onde, ah, quem ganha continua, quem perde cai. É, não, é outra história, era um jogo... Faz de grupo, um time já tava meio classificado, não tirando a relevância do jogo, mas... Não, eu acho que assim, cara, pra FURIA... Era muito mais importante, cara. Era muito importante a vitória em cima do MIBR, porque pra realmente... Eu acho que assim, a FURIA não precisava provar mais nada pra ninguém, na minha opinião, tá? Em termos de time Itairu. Pra mim, hoje, eles são um time Itairu, eles estão ali, não tem como. Mas eu acho que ficava na dúvida de todas as pessoas de quem que tá no melhor momento. É o MIBR, é a FURIA, a FURIA vinha de vencer no campeonato, o MIBR de reformação de line-up. E esse jogo deu pra ver que a FURIA realmente tá um time muito bom, cara. A entrada do Henrique, a gente até questionou, putz, Foi uma mudança na esperada. E a primeira vez, uma coisa que a gente não falou, a primeira vez que Henrique enfrentou o Lucas. Lucas jogaram um contra o outro, cara. Primeira vez na história dos gêmeos que eles se enfrentaram, então foi muito bacana. Cara, e falando ainda sobre MIBR e FURIA, eu acho que assim, independente de quem é melhor, quem é pior, tal. Como a gente falou, foi um jogo que era um pouco diferente pra cada uma das duas equipes. Mas eu acho que a FURIA, ela é uma equipe que indiscutivelmente tá no Tier 1, mas, cara, que vem trazendo um estilo de jogo mais moderno, talvez, né, cara. Eu acho que isso que é bacana de a gente acompanhar na FURIA. Não dá pra saber ainda exatamente qual time é melhor ou pior, como a gente falou, era um jogo que... É, acho que a gente tem que esperar uns campeonatos que eles se enfrentarem mais em campeonatos. Mas, cara, o mais importante é isso, dois times que fizeram um espetáculo, um jogaço. Foi um jogaço. E o Brasil tá bem servido, apesar da gente não estar ali naquele nível que a gente se acostuma a ver lá em atual do MIBR, né, sendo campeã de tudo. Temos dois times muito fortes, então é muito bom pro Brasil. Falando ainda sobre EPL na etapa norte-americana, teremos semana que vem aí o grupo D, onde teremos Detona, Sharks... Isurus e Sharks, né? E Isurus, né, Isurus mais ou menos brasileira. A Sharks também tem aí metade brasileira considerando o coach, né, então de seis jogadores... Não, o coach também que é meio brasileiro, né, nacionalizado no português, então também uma line bastante brasileira. E a Tetona, né, como costumam dizer também, uma org aí representando o nosso cenário brasileiro. Então vamos acompanhando aí a SEL Pro League. Também no cenário europeu tá rolando também o mesmo esquema, quatro grupos, cada um joga um por semana. E aí o grupo A, Maus Esportes já classificou em primeiro, fez e big e ainda jogam. No grupo B, herói, que classificou em primeiro, Nip e Vitality ainda jogam. Grupo C tá rolando, né, mas a Fnatic já tá aí muito bem encaminhada. E a Astralis e North, então ainda... Enfim, ainda tá rolando, né? Tem um jogo pela frente ainda. E aí no grupo D tem G2 e tal. E ainda falando sobre a etapa norte-americana, Liquid, Renegades, Evil Geniuses também já classificou que é a antiga NRG. Enfim, acompanha aí que tem muita coisa pra rolar ainda nessa SEL Pro League. E é sempre um campeonato aí que não é major, mas é tão importante quanto. Não, é gigante, cara, é gigante. É bem legal de acompanhar. Também tem a DreamHack Open Atlanta, né, que teve aí o Qualify. Tinha a Sharks e a NTZ na disputa. E a NTZ garantiu a sua vaga. A Sharks acabou ficando pelo caminho. É, eu acho que era um campeonato que a NTZ ganhou e se redimiu um pouco, talvez, principalmente dos últimos jogos deles, né, em campeonatos oficiais, cara. A NTZ tá jogando MDL hoje. Pra quem não sabe, a MDL é a segunda divisão americana, né, tem a SEA Advanced, né, depois a MDL e depois você tem a Pro League em cima, né. Então a NTZ foi rebaixada da Pro League pra MDL, estão jogando. E é muito legal, cara, ver a vitória da NTZ porque teve troca de line-up. Muita gente falou, pô, agora o KNG saiu, já era, a NTZ e tal, e cara, não é assim. O Apoca tá lá, quem conhece a Poca sabe o trabalho que ele faz na NTZ. Então eu tinha certeza que uma hora ou outra a NTZ ia dar essa volta por cima. Então parabéns a uma meninada da NTZ, continue assim, ganhando o campeonato, qualificando que vocês vão crescer cada vez mais. Exatamente. Então, classificados aí pra essa DreamHack. E também tem a ECS que tá rolando, e a ECS também é aquele formato diferente, que são várias semanas, é um campeonato aí em chave, né, em mata-mata. E a Sharks tá muito bem, né, então a gente teve na primeira semana, só recapitulando, né, a primeira semana a Sharks ficou em segundo. Segundo. Segunda semana a Sharks ficou em segundo também, MBR ficou em terceiro e quarto, né, então eles já vão somando pontos. Lembrando que a pontuação da ECS é por premiação, né. Exatamente. Então, os times que conseguirem mais premiação ao longo de todas as semanas, se classificam. Então a Sharks, como ficou em segundo duas vezes, já somou 15 mil dólares de premiação e tá aí na primeira colocação pra se classificar pras finais. São quatro times que classificam na etapa norte-americana, quatro na europeia. Estamos na terceira semana, onde temos a FURIA. A INTZ também disputou, né, mas a FURIA ainda está, né. A FURIA já jogou ontem, se não me engano. E a FURIA vai jogar hoje ainda, a gente tá gravando terça-feira, né, esse vídeo vai sair na quarta, a gente vai pedir aí pro nosso editor Jesus mandar aqui o resultado, então FURIA e Cloud9. Cloud9 que venceu a INTZ, né, Cloud9 venceu a INTZ por 2x1. Pra quem não sabe o formato da ECS MD3, então é... Teve um mapa aí, ó, 25x23 da Mirage, cara. Nossa, você tá maluco, cara. Exatamente, ó, e do outro lado na chave ainda tem a Complexity e a IG, né, que é a Evil Genesis e ZNRG, que pra mim, talvez entre como favorita aí pra... É, eu acho que nessa... É, cara, na verdade, eu imagino que o jogo final seja FURIA e ENERGY, e ENERGY, e EG, e vai ser um jogão, porque são dois times que estão acostumados a se enfrentar. Acredito que a EG, a base da EG já ganhou mais do que a FURIA ganhou, mas é uma rivalidade muito grande. Mas, cara, obviamente a gente vai torcer pra FURIA vencer esse jogo contra a C9, a C9 que não tá muito forte, né, mas você acha que vai ser uma vitória fácil? Da FURIA? Cara, a última vez que a FURIA enfrentou a C9, eles passaram o carro neles, foi no Arctic Entertainment, se não me engano, e ganharam de 2x0. Eu até tenho falado que a FURIA, pra mim, ia esmagar os caras. Vamos ver, eu acho que se mantiver o status, o jogo que a FURIA vem jogando, e essa retomada de line-up de Cloud9 aí, que ainda não se encontrou como line-up, tem o Mixo com a Espanhola, tem outros jogadores Canadá e Estados Unidos, eu acho que a FURIA tem totais condições de espancar a Cloud9 e pegar a Evo Gines nessa final aí. Terceira semana aí de ECS, vão acompanhando também, vamos torcer aí pra FURIA, e vamos deixar o resultado aí, torcer pra que eles tenham ganho, e aí depois tentar a classificação aí também pras finais, junto com a Shark, junto com o MIBR. Alô? Vai lá, XR. XR, tô muito pisado. Então é isso, rapaziada. Espacão, valeu. Valeu, XR. Mais um giro que vai pra conta, muito obrigado, rapaziada. Não se esqueçam de deixar aí nos comentários o que vocês acharam, novas ideias e tudo mais. Quem quiser saber mais novidades, acesse o site da Daft5 também, que ele tem cobertura, notícia, enfim, tudo que tá rolando no cenário aí de CS. Então é isso, Espacão, bora jogar uma? Bora, bora. Tamo no AGC? Eu quero a W. Alpe? Alpe. Então, Alpe pra você. Boa, Espacão. Bora aí, meu cachorro. Dropo bem, hein, velho? Mano, eu acho que eu vou de AK-47 mesmo, padrãozinho. É isso, meu parceiro. Bora? É isso, rapaziada. Quero vocês, os servidores, hein? É nóis. Falou.